Aldebaran que irrita, Orfeu também, Doni-Nasashi, Saori, então vamos usar aqui um GM com formação de gelo Cadê o GM cara? Cadê o GM cara? Cadê o GM? Seria melhor né? O V-Dev-Terra vai gastar 5 de energia Cadê o outro Camus? Camus no lugar do Doku, não sei se é bom, mas era Cano ou Doku, mas foi o Cano né? O lance é gastar 4 de energia aqui, depois deixar mais 2 de energia ainda pro Camus Ele tá usando a buildzinha do... nossa... Ah, ele não foi no meu Camus né? Beleza, ele foi fazer o combinho do Doku Ok, até então A gente vai tentar colocar aqui no... O moço aqui mesmo Ah, falta energia né? Tinha que ter o Doku, ah que inferno Ah, e o que a gente vai fazer? A gente vai... E tá aqui a confusão, ó Nossa, acertei a confusão galera Isso rebenta ali a comandante Ah, velho, que top, velho, que top Eu já fui pelo... Ah, velho, é muito bom né? É muito bom Ah, que pena que ele já... Ele já... Ele que se faz ter confusão? Ele que se faz confusão? Ele que se faz confusão né? Ele que se faz confusão né? Ele purifica? Ah, gente, essa aqui foi muito boa 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 Boa, fi Tá, então a gente já vai usar aqui a outra dimensão Vamos ver se vai anular né? Anulou Ah, rebentou cara Nossa, ainda deixou ainda um tiquinho, velho Pro nosso... Pro nosso Camus Vou esconder aqui... O cano Só pra garantir e vamos continuar aqui né? Deixa eu tentar congelar então... Shiryu Não, Shiryu já vai jogar né? Não tem graça Vamos tentar congelar esse carinha aqui Congelou, velho Top Ele não tem nem energia né, velho Pra ativar o escudo Ah, ele já tinha ativado Então vou neutralizar Vou trocar de velocidade com o cano do cara Pro cano do cara nem jogar, fi O cano do cara não vai nem jogar E vamos... No alone Um perdeu, toma extraito Agora a gente vai aqui dar um ataque Aqui ó Congela todo mundo Ah, congelou Shiryu Então tá perfeito É, ele pode dar um tapa aqui no... Ah, não dá o tapa Não dá, né velho Não dá Não vai dar Vamos no alone Cara confusa no alone, velho Que delícia Vamos aqui no Shiryu Ele vai tancar então Agora a gente tenta eliminar o... 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 Não dá Não dá O... Ah, e deu uma zica né Eu não esperava que isso fosse acontecer Deixa eu ver Eu tenho que tentar congelar ele aqui Não congelou Ah, beleza, pelo menos deu ataque ali Ele vai conseguir eliminar alguém, né? É, foi ali Ah, pô, mas foi dois, cara Ah, pô, tirei Uma confusão ali do nosso amigo Ó, então vamos colocar aqui no Defteros Do nosso inimigo Porque a gente vai eliminar o cano do cara agora, né? Então vamos no Defteros Que isso, cara? É 100% É 100% Agora vamos eliminar esse cano aqui Pronto Dá um ataque aqui no Shiryu Ó, deve estar batendo na própria equipe O meu também, comba, né? Ó o Aloni, cara, ó o Aloni, véi Ó o Aloni do cara Ó o Aloni eliminou o doce Ele eliminou, vai, que fé Ah, batagem dele Ó o Lincoln, né? Como que tá essa cesta aí pra você também, Lincoln? Fala aí pra mim O nosso GM aqui tá vitando, cara O GM aqui tá delicinha demais Só na risadinha Ah, véi, que engraçado que isso aqui tá Vamos dar esse ataque aqui É, não vai dar porque vai faltar energia, né? Então vamos dar esse ataque aqui E você elimina esse Aloni, né? Ah, véi Mas ele vai ser eliminado de qualquer forma, né? Quer dizer, talvez o nosso GM, ó Vai lá, outra dimensão Ah, perdeu a oportunidade Outra dimensão agora, ó Outra dimensão Só suga Só suga Ai, eu tomo, cara Ah, véi Essa aqui foi muito engraçada, véi Essa outra dimensão do GM É muito foda, véi Muito foda Isso aqui não é uma build de outra dimensão Vai ser uma build de confusão mesmo A gente vai dar confusão no inimigo E pronto, acabou A vida segue Ah, o cara veio com o Minus, velho Minus não Ai, flopou, véi Ah, como assim ele foi no Camus? Ele foi certo mesmo? Ah, ele foi no Camus que eu entendi que ele quer que... Não sobra energia pro GM e pro... O outro, mas... Sei lá Eu poderia acelerar meu... Meu Camus aqui também, né Mas não vou fazer isso não A gente vai garantir aqui, ó Outra dimensão Ó, confusão, quer dizer Nossa, cara, confusão E a gente vai causar dano nele ainda Pra quê? Pra que ele, ó Fazer mais dano nos aliados É desse jeito que a gente joga aqui A gente joga na trairagem É na trairagem Vamos ver o que vai acontecer Esse combinho com o Sukiô Cara, ó Ih, o Sukiô vai dar o ataque dele Olha aí, cara Olha aí, viu? Ai, ai, véi Que top, véi Que top Essa confusão é 100% Não é possível que essa confusão Não é 100% Ai, gente Eu vou usar a confusão de novo, não sei, cara Você vai ver, vou usar a confusão Ai, gente Já ficou nervoso, ó Tá nervoso O gem só passa circulação Só circulação Ó, vamos lá de novo, ó De novo, de novo, de novo Ah, errou, véi Ibecil Agora eu tô ferrado Nossa, agora eu tô muito ferrado, véi Agora eu tô muito ferrado mesmo Não, gente Deixa eu ver É, o problema é que a minha galera Vai jogar depois, né Então eu vou Se eu eliminar esse Doku Pelo menos todo mundo vai ficar congelado na próxima vez Ah, não O Doku não Ah, beleza Ele deu um misplay ali Deu confusão? Ué, Junior Não entendi, não Não, é, é porque ele eliminou alguém Por que que ele Forne só o Sukiyo, véi Não tem a iragem Não entendi Ele eliminou alguém E cancela, ué Caramba, véi Vamos desacelerar esse Sukiyo aqui, ó Ele está, pô, não reparei, véi Não reparei Então o que a gente vai fazer Vai confusão nele de novo Vai confusão nele de novo Gente, aqui é É tipo Ah, isso aqui Tá muito sacanagem, cara Isso aqui tá muito sacanagem Ah, isso tá muito sacanagem Que loucura tá esse Sukiyo Vamos lá O Sukiyo vai nos ajudar, né Vamos passar um turno aqui, ó Pra dar duplo cano na próxima Olha isso, cara Ah, véi Essa luta foi muito boa, véi Ah, não Agora a gente vai parar, né A gente vai parar Porque a gente vai vencer Aqui a gente já tá abusando demais Do nosso amigo, né Valeu aí, Leblon Cara, Jaime é incrível, cara A Jaime é muito roubar Ah, véi Que que é isso Foi a passiva que eliminou? Ué, não entendi não Mas se foi a passiva do Sukiyo que eliminou Foi a que eliminou, ué Enfim Aí eu já não sei, né Agora eu realmente Não sei se Ah, tipo Uma queimadura Um sangramento Eliminar alguém Cancela a confusão Isso aí realmente Eu não Não sei Não sei Não sei Não sei Não sei